Meu nome é Aline Menezes e hoje em dia eu trabalho com educação ambiental e comunicação social. Que a gente saiba que a gente é responsável pela cidade que a gente tem, né? Cada um de nós é responsável por isso. Eu como educadora ambiental fiz algumas escolhas na minha vida que eu acho muito importantes. E uma dessas escolhas que foi o motivo porque o pessoal me convidou para eu estar aqui dando essa declaração para vocês é que eu vendi meu carro e escolhi o transporte coletivo, né? Que todo mundo sabe que é muito difícil a gente andar na cidade de Salvador com o transporte coletivo do jeito que é hoje, né? Mas eu preferi investir nesse tipo de mobilidade porque eu acho que mais um carro na cidade é mais uma pessoa que está contribuindo para esse caos que existe no nosso trânsito. Então agora nós estamos vendo que as nossas cidades estão impraticáveis. Então muitas cidades da Europa, dos Estados Unidos e da Austrália já estão tomando iniciativas de criar espaços públicos mais humanizados. Porque as cidades como estão hoje, elas estão sendo feitas para os automóveis e não para os seres humanos. E a gente precisa retornar, voltar às cidades feitas para as pessoas e não para os automóveis. Então a gente precisa ampliar os espaços públicos, as praças, os jardins, escolher andar de bicicleta, né? Escolher ter mais espaços de convivência. Mas isso não é só cada um de nós que pode fazer na sua vida, no seu dia a dia. Precisa-se de um planejamento urbano. Eu acredito muito no trabalho do nosso prefeito. Eu acho que ele está querendo seguir o exemplo de grandes cidades, né? Como Nova York, como Barcelona, como Melbourne na Austrália, como Londres. Que criaram, né? Tiraram os centros nervosos onde havia muito automóvel e criaram espaços de convivência. Então eu acho que isso é que vai ser muito importante para a cidade de Salvador. É um exemplo do que está acontecendo aí com a Barra, né? Que vai ser um espaço maravilhoso para a nossa cidade. E eu tenho, assim, a consciência de que o fato de eu ter escolhido nesse momento vender meu carro e estar andando de ônibus ou de táxi, eu já posso contribuir um pouco para que esse caos não seja tão grande. Porque, ah, mas um carro só não vai fazer diferença. Eu acho que faz. Porque se for o meu carro, o seu carro, o do outro, é uma coisa que precisa da ajuda de todos, da cooperação de todos e de políticas públicas para que as coisas realmente possam acontecer de uma forma boa, como aconteceu em Londres, como aconteceu em Nova York, que tirou o trânsito do Times Square. E hoje é um dos espaços de convivência mais maravilhosos da cidade. E o centro de Londres também. E a gente pode fazer isso também aqui em Salvador. Eu tenho fé que a gente vai conseguir. Hoje, dentro da estrutura de Salvador, do transporte público de Salvador, eu uso muito os micro-ônibus. Que eu acho eles, assim, maravilhosos. Eles têm um preço muito bom, né? Têm muito conforto, têm ar-condicionado. E eu tenho também, assim, o privilégio de morar na Graça, no final da Euclides da Cunha, onde tem um ponto que passa todos os ônibus para vários lugares da cidade. Então, eu uso muito ele. Mas, se precisar, eu uso o transporte normal também. À noite, quando eu vou sair, aí eu uso o táxi. Aí todo mundo fala pra mim, assim, Mas, venha cá, você usa táxi, você não gasta muito, o táxi não fica muito caro? Gente, se a gente pensar no dinheiro que você investiu para comprar seu carro, no dinheiro que você investe todo ano com o seguro do carro, com a manutenção do carro, com a gasolina, o táxi não sai caro. Principalmente se você usar o táxi só em momentos, assim, mais à noite, mais em lugares onde você não tem acesso com o ônibus. E eu acho o fresquinho, eu chamo ele de fresquinho, o micro-ônibus. Eu acho ele maravilhoso e gosto muito de andar nele. E, pra mim, eu resolvi vender o carro tem dois anos e resolvi fazer essa experiência. E deu super certo. Tô gostando e não tô pensando em comprar outro. Eu acho que a responsabilidade da prefeitura é grande. E eu confio muito nessa equipe que tá aí. Eu acho que eles estão pensando numa cidade mais humana, né? Numa cidade onde haja corredores exclusivos de ônibus, né? Que isso pode acontecer. Não ser permitido, em muitos lugares, estacionamento de carro, né? A gente pode colocar ônibus, vamos dizer assim, com estratégias que já houve antigamente, como aquele... Eu não sei se vocês lembram do estacionamento de São Raimundo, onde as pessoas deixavam o carro lá em São Raimundo e depois pegavam o ônibus, ia até o comércio, ia até o centro da cidade, tinha um ida e volta, né? Então eu acho que o prefeito pode pensar nisso também, porque eu acho que seria maravilhoso ter estacionamentos públicos onde a gente pudesse fazer esse intercâmbio com ônibus. Eu acho que o metrô é uma solução, mas é uma solução caríssima, é uma solução a longo prazo. A gente já viu as dificuldades todas para se construir o metrô. O nosso tá aí, né? Há mais de sei lá quantos anos, 12, 13 anos parado, sem solução. Então eu acho que os corredores exclusivos de ônibus é, assim, fantástico. Eu acho que é por aí, né? Criar mais espaços de convivência, espaços públicos para que as pessoas possam andar a pé, andar de bicicleta, mais ciclovias. Todas as minhas coisas eu resolvo no meu bairro. Então o meu banco é no meu bairro, a minha padaria, o meu armazém, as farmácias. Eu utilizo todos os serviços que estão no meu bairro. Isso eu acho que é uma coisa importante. A gente começar a pesquisar o que é que tem no nosso bairro e o que é que a gente pode utilizar. Quando você começa a andar de ônibus e andar pela cidade, sentindo a cidade, você também começa a ser uma pessoa mais atenta. Então é muito importante que a gente tenha atenção, que a gente não se coloque em risco, que a gente pegue o transporte, talvez, se puder, se der para fazer isso, em horários que não sejam horários, assim, muito difíceis. Eu consigo. Agora, muita gente não vai conseguir. Mas a atenção, eu acho que é super importante para que você se sinta seguro. risco sempre há de ter, porque a gente está em uma cidade grande, que existe muita violência, a gente sabe, mas a gente tem de confiar. Bem, uma mensagem para vocês que estão vendo nesse momento essa reportagem, seria a seguinte, eu acho que todos nós podemos contribuir, todos nós podemos cooperar e por uma cidade melhor, mais humana, mais justa. Se cada um entender que é de responsabilidade, o nosso lixo é de responsabilidade de cada um, de colocar no dia certo, de não jogar lixo na rua, nas nossas praias, de você ser realmente um cidadão, que você se preocupa em estar certo, em não infringir as regras, as leis. As leis são importantes por causa da ordem pública. Então, é muito importante que a gente seja um cidadão, que a gente saiba quais são os nossos direitos e também quais são os nossos deveres. É muito importante isso. E uma coisa que eu gostaria de pedir, assim, a gente está esquecendo muito da gentileza. Vamos ser mais gentis uns com os outros, principalmente no trânsito. As pessoas estão muito, assim, sem gentileza com as outras pessoas, com os outros carros. Então, se a gente puder ser mais gentil, dar passagem, né, deixar o outro passar, não ficar buzinando o tempo todo, não estacionar em lugar errado, né, tomando conta de tudo, não fechar os cruzamentos. Então, é isso, ser um cidadão. Um cidadão que gosta de Salvador e que quer uma cidade melhor para todos nós. Um cidadão que gosta de Salvador e que quer uma cidade melhor para todos nós.